Boa tarde, pessoal, tudo bem? Chegamos, hein? Olha que bacana, hein? Olha que lindo esse carro, hein? Que ficou agora, hein? Aqui nós estamos com o Fiat Linha, pessoal, ano 2015, ó. Voltura em Black Pian, fizemos a instalação. Desculpa pra quem vai estar assistindo, nós estamos do lado de uma avenida muito barulhenta, então talvez o áudio não fique tão bom assim, pra quem vai ouvir, mas eu vou tentar ser breve. Olha aí, ó, central multimídia finalizado com sucesso, 7 polegadas, tá? Essa moldura, pessoal, em especial pra esse carro, só foi feita num padrão, que é padrão japonês, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, aqui se você for colocar um aparelho da Pian, vai encaixar perfeito, que o padrão da Pian é 6.8, 7 é muito maior o tamanho de padrão. Então, aqui a gente conseguiu fazer a instalação de uma forma que ficar 100% original, tá? Não cortando uma parte de espuma aqui do painel. Na Pian eu sei de gente que faz e corta aqui. Aqui que é maior, nós não cortamos, tá? Tiramos só a parte de trás de um plástico, que é o que segura o rádio original, mas de uma forma que também, se você for colocar o rádio original, você vai conseguir voltar ele 100% sem nenhuma dificuldade. Então, o acabamento ficou perfeito aí, ó, nosso cliente veio de Santos, Praia Grande, não sei por que eu tô com o Santos na cabeça. Já falei Santos três vezes. E aí, ele viu um vídeo nosso de uma outra linha que nós temos publicado lá, no YouTube. E nós explicamos pra ele toda a dinâmica da instalação antes. Ele topou e veio, trouxe o carro pra gente fazer. Conseguimos aí, depois de cinco horas de instalação, finalizar com sucesso, que é o principal objetivo, né? Fazer de uma forma que fique bom, sem estragar nada. E fica um serviço que você olha e fala, olha que legal. Não fica aquele serviço que você vê que foi feito de qualquer forma, tá? Então, aqui é a nossa quadricor, é 2 de RAM, 32 de flash, o belíssimo produto. Nessa versão aqui, eu tenho Apple CarPlay e Android Auto, tá? Muito bom aí, ó. Mantivemos os comandos de som do volante perfeitamente funcionando, ó. Como vocês podem ver, ó, tô apertando lá, ó. Isso você também não perde. E ficou muito bom o acabamento aí, ó. Sensacional. Melhor nos videozinhos do YouTube, do pendrive, que fica com a transmissão melhor. Fizemos também nesse carro a instalação da câmera de ré. Deixa eu ver se eu consigo passar a minha perna pra lá, sem aparecer no vídeo. Já apareceu um pouquinho. Vou mostrar a câmera pra vocês aí também, ó. Tá, engatou a ré, você tem a câmera que foi instalada, junto com a central motimiga. É isso aí, como vocês podem ver, o acabamento fica simplesmente sensacional. Olha que bacana, ó. Pegando de longe, ó. Lindo, né? E é isso, pessoal. Dúvida para maiores informações, é só entrar em contato. Siga a gente aí na nossa rede social, Instagram, Facebook e YouTube. Ativa o sininho para não as notificações. Por esse vídeo é só. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.